Olá, salve, salve, sexta-feira e mais uma edição do Estação Cultura, começando pelo Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo tve.com.br. Hoje nós falamos do curta-metragem da Praça Principal do gaúcho Pedro Arres, que foi premiado no Festival de Veneza. Também preparamos uma matéria sobre a exposição Trilogia da Imagem em cartaz na Galeria Duque, no centro de Porto Alegre. Ainda conversamos sobre o lançamento do evento Palco Futuro e temos música com Mariette Fialho no nosso Palco Estúdio. Começamos falando com o cineasta Pedro Arres, que recebeu o grande prêmio do júri do Festival de Veneza 2022 na sessão paralela intitulada Venice Imersive, dedicada a produções que lidam com a realidade virtual com curta-metragem da Praça Principal. Pedro, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Vamos começar explicando justamente curta-metragem, uma realização um pouco diferente. Fala um pouco dessa realização em realidade virtual ou em vídeo imersivo. Conta para nós como é realmente esse vídeo. Então, na verdade ele não é bem um filme, né? Ele é uma experiência interativa de realidade virtual que dura de um 19 a uns 25 minutos, dependendo de como a pessoa, o público se comporta dentro, assim. Ele não é um filme, assim, ele é como se fosse, na verdade, um jogo de videogame para a realidade virtual, só que ele se comporta mais ou menos como um filme. Ele lembra um filme, mas ele não é porque dentro dele tem algumas coisas interativas, assim dizer. Bom, assim, explicando de uma maneira mais rasa, assim, podemos dizer que é um filme que a pessoa escolhe quase que um roteiro ou para onde ela quer navegar dentro do filme, de certa forma, né? Também não, exatamente. Também não é isso. Assim, a maioria das vezes que as pessoas pensam em histórias interativas, elas pensam que as histórias, como é que eu vou dizer, que elas se dividem, né? Que você tem mais de um caminho. Não é o que acontece no caso aqui. O que acontece, na verdade, é que você está num ambiente que, na verdade, é uma cidade e, à medida que você vai olhando ao redor, os seus olhos vão disparando alguns conteúdos, algumas situações vão acontecendo, por que você está olhando? Então, ele é interativo, mas eles chamam esse tipo de interação de interatividade passiva, que o espectador, ele está, ou o jogador, o usuário, ele está interagindo com o conteúdo e com o ambiente, mas ele não está necessariamente ciente disso, por assim dizer. E, daí, dentro desse ambiente, tem algumas situações que a pessoa pode clicar ou não para ver algo que vai acontecer ou não. Mas isso não altera, digamos, o rumo da história como um todo, assim. Porque uma das coisas mais complicadas de você fazer uma história que se divide em dois, quatro, oito caminhos é que, cada vez que você divide ela, você dobra o custo de produção. Porque se você tinha um final para fazer, agora você tem dois. Aí, se você vai dividir um desses de novo, aí você vai ter seis. Aí, se você for dividir os dois, você vai ter quatro. Aí, oito, dezesseis, trinta e dois. Então, fazer histórias interativas que funcionam como uma árvore, né? É uma coisa muito complicada que a própria indústria de entretenimento ainda está estudando exatamente como fazer. Então, o que a gente faz na nossa história é que tem... É uma árvore de um tronco só, por assim dizer. E tem alguns pontos onde você pode pegar um pequeno desvio, digamos assim, diferente, mas ele volta sempre para o mesmo percurso, por assim dizer, né? E é a história de uma cidade, né? Que ela cresce ao teu redor, né? E, no começo, você tem umas cenas mais cotidianas das pessoas construindo a cidade, tendo as suas vidas ali, os seus pequenos dramas, né? Até o momento que a cidade começa a polarizar, assim, que tem dois grupos dentro dessa cidade que, aos poucos, eles vão se estranhando, acompanhando as interações entre eles, vão ficando um pouco mais hostis, por assim dizer. Sim, é bastante inspirado no que aconteceu no Brasil nos últimos anos. E é justamente uma ideia tua, olhando, né? Tu abatão algum tempo fora do Brasil e acompanhando as notícias do Brasil e as notícias do mundo, e tu criaste justamente uma cidade onde as pessoas podem estar dentro dessa cidade, olhando isso tudo acontecendo. Então, isso também causa as coisas se tornarem muito mais fortes, as imagens e as cenas, né? Sim. É, uma das coisas mais potentes, assim, a respeito de conteúdos imersivos, né? Que, quando você bota o óculos de realidade virtual, você está dentro daquilo, né? Você não está olhando de fora algo que está numa tela, você está em meio àquilo, sabe? Isso altera um pouco a disposição das pessoas, porque elas têm uma relação mais corpórea mesmo com o conteúdo que está sendo apresentado, né? A ideia original desse projeto, ela surgiu mais de 10 anos atrás e ela não tinha... Não era nem mesmo uma cidade, era para ser uma construção apenas e não era um filme de realidade virtual. Mas, ao longo do processo, ele foi se transformando e daí foram acontecendo essas coisas no Brasil. A gente foi incorporando, não só no Brasil, aconteceram também coisas na Hungria, em Israel e na Polônia, né? Eu moro em Berlim, no caso, né? E foram, digamos, alimentando, assim, esse roteiro, né? E a cidade que a gente criou, ela é uma amálgama, né? De diversas cidades. Ela tem um pouco de Porto Alegre, mas ela tem um pouco de São Paulo também. Ela tem um pouco de Berlim, um pouco de Cabu, a gente também... Tem até algumas casas que são de Maquiné no Rio Grande do Sul. Lembrando também que a produção é uma produção altamente internacional, porque tem o pessoal da Romênia, da França, da Venezuela, da Suécia, da Suíça, da Itália, da Colômbia, do Irã, da Espanha, Portugal e alguns brasileiros, além de China, tem outros brasileiros no projeto, né? Sim, sim. Então, é, foi bem internacional mesmo esse projeto, ele é minha tese de mestrado na Universidade de Cinema de Babelsberg, em Potsdam, é uma cidade do lado de Berlim, aqui na Alemanha, né? E o time é bastante internacional mesmo, assim, vale destacar, assim, entre os brasileiros teve o Daniel Ezirik e o Paulo Landi, que são dois ilustradores brasileiros aí de Porto Alegre, que tiveram... ajudaram muito, assim, no projeto, tiveram uma participação bem robusta. Também o Douglas Rachevski, que ele é um game designer aí de Porto Alegre, que também participou no projeto bem no início. E, fora isso, tem... aí tem de tudo que é lugar. O meu sound designer é italiano, Oscar Galinderti, a minha produtora é Romena, a Lorena Junghans, a maioria deles são estudantes dessa universidade, né? Uma realização feita por muitas pessoas do mundo, por o mundo todo aí. Pedro, queria te parabenizar aí pelo projeto aí, cara, e... Muito obrigado. Dá muita boa sorte aí para a vida, que o projeto... o filme segue, né? A experiência segue em circuito aí. Boa sorte e parabéns mais uma vez. Certo, cara? Grande abraço aí e até mais. Valeu. Bom, a gente segue por aqui com música, com a Mariette Fialho, que na próxima terça apresenta o show inteira. Então, música agora no nosso palco. Foi ao som do pandeiro Que eu vi meu pai cantar As mais lindas melodias E minha mãe acompanhar Eles cantavam sambas Que hoje não se ouve mais A não ser aqui no gueto Onde o samba nasceu E se criou Um beijo de tantos carnavais Minha mãe sempre passeia Cantavam samba e outro A noite inteira Sua ginga e simpatia Me fez saber da vida O que eu queria Nossa vida era Uma batucada Em qualquer momento Tinha samba toda hora Um jogo de bola Empatizado No casamento Lembro com muita emoção Salve o samba e alegria Salve o samba e alegria E a batucada Do meu coração Alvorada não demora Enquanto um pé viola Não vou embora Nas patinelas Enquanto um redentor Eu fiz um samba Pra falar Do meu amor Eu fiz um samba Pra falar Quem sou Eu fiz um samba Pra falar Do meu amor Foi Ao som Do pandeiro Muito bem, no segundo bloco tem mais música com a Mariette e a gente fala sobre o show que acontece na terça-feira e gravação de DVD também Agora nós vamos conversar com o Rafael Hauke CEO da Fábrica do Futuro que promove hoje e amanhã uma edição especial da Open Fábrica um evento em que as portas das suas instalações que são abertas as portas pra apresentar novidades e projetos especiais da área de produção de conteúdos Rafa, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura Bom, um espaço que está produzindo conteúdo constantemente durante o ano todo e é sempre o Open Fábrica Portas Aleia abrindo as portas pra poder mostrar um pouco dessa produção e levar outras pessoas lá pra dentro pra fazer essa troca Isso aí A gente está na terceira edição do evento é um evento que esse ano vem reposicionando a Fábrica do Futuro dentro dessa ideia de suporte que a gente faz entre players que estão lá dentro com a sua sala suas empresas enfim também o mercado e a população em geral que pode também entrar com projetos em parceria lá com a gente fazer uso de toda aquela experiência de usuário diferenciada então o prédio da fábrica é um prédio interativo onde todos os espaços podem ser transformados em espaços de criação de conteúdo e hoje a partir das seis a gente lançou o canal Palco Futuro e a Comunidade Futuro então o Palco Futuro é um canal que vem juntando alguns conteúdos que vieram sendo produzidos nas edições anteriores e agora alguns desses parceiros como a Blacksp o Rap em Cena 99 Pro História do Disco Original Tons e a Bisturi Digital estão trazendo curadorias e vão fazer enfim podcasts produção do programa da História do Disco da Bruna Paulinho é bem bacana o que está se mostrando e a maneira de entrar em contato com a gente para propor projetos para o futuro é o Comunidade Futuro com o site agora comunidadefuturo.com.br não me lembro se é .com.br ou só .com é só .com o Lúcio está me ajudando aqui e através daquele espaço através daquele site também tem como fazer esses registros ou seguir a gente ali no Instagram que tem também o link para todos esses caminhos no momento que as pessoas estão muito pensando em produzir conteúdo e às vezes não sabem como e principalmente os conteúdos também tem um conteúdo muito pontual que é o conteúdo pensado na área musical na área de estúdio na área de som também está sendo produzido então o pessoal pode ir lá e pensar como faço vai lá e ver as pessoas produzindo isso vai ver as pessoas produzindo tem as mentorias que a gente oferece para cada um desses projetos que foram se redesenhando ao longo do ano e que agora trazem esse suporte também do Palco Futuro o Audio Porto tem uma capacidade de produção de áudio imersiva diferenciada a gente está trazendo também uma parceria com a Aquarela e com a Reina para a gente angariar projetos audiovisuais que possam fazer essa ponte também de mercado a gente também quer fazer essa representação comercial então sim tem essa ponte esse abraço que a gente consegue dar nos projetos e fazer a mentoria desde a sua base até a sua colocação de mercado excelente então para todos os interessados para quem tem projeto para quem está pensando em ter projeto para quem não pensou em ter projeto quer ver como se realiza um projeto Open Fábrica Palco Futuro acontecendo a partir de hoje a partir das 18h30 já está rolando então até as 22h e no sábado das 14h até as 19h Open Fábrica do Futuro Rua Câncio Gomes 609 inscrições gratuitas pelo site comunidadefuturo.com Open Fábrica doação de um alimento e só chegar Rafa obrigado pela tua presença parabéns pelo trabalho a gente segue falando com certeza que tem muita coisa acontecendo bacana por lá certo? vamos fazer coisa aí bom daqui a pouco tem mais música com a Mariette Fialho aqui no Estação Cultura porque agora a gente vai conferir um pouco de artes visuais a mulher como fonte de inspiração para uma trilogia da imagem esse é o nome da exposição aberta na Galeria Duque no centro de Porto Alegre com obras da artista Rosa Lopes Suzin A exposição trilogia da imagem é composta por 20 obras divididas em 3 módulos com diferentes propostas criação realista realista espontânea e contemporânea uma delas uma delas é imaginária outra é desenho desenho e pintura contemporânea e outras são retratos esta é a segunda mostra individual de Rosa Lopes Suzin ela é arquiteta mas começou a estudar pintura há 16 anos de lá pra cá abriu um ateliê participou de exposições na França, Itália e Portugal e ganhou prêmios internacionais os trabalhos expostos na Galeria Duque tem em comum o tema favorito da artista a mulher contemporânea é uma mulher jovem bonita é uma mulher atuante é uma mulher presente é uma mulher mãe mulher enfim eu quis mostrar essa diferença que a mulher de hoje é a mulher do passado a diferença está na atitude essa mulher que me fascinou me fascina e que eu acho que eu sou um pouco assim com riqueza de cores a exposição aborda o universo feminino e uma das figuras recorrentes é a borboleta que para a artista é símbolo de liberdade e independência da mulher esta pintura chamada Metamorfoses representa a transformação feminina e a esperança no futuro já em Olho Esperto um alerta para a violência doméstica contra as mulheres todas as obras foram produzidas durante o período inicial da pandemia a pintura Ana no Túnel por exemplo reflete as angústias do isolamento social a gente estava trancado a gente não tinha comunicação a gente não podia ter contato com ninguém com amigos com isolamento total então na cabeça das pessoas muita coisa aconteceu essa Ana entra no túnel que seria o problema e ela dá a volta ela se sente perdida ela procura alguma coisa mas ela quer achar uma solução e aí ela acha então ela sai do túnel assim muito linda muito faceira um toque de otimismo em todas as obras pelo que eu estou vendo sim, sim, sim bastante um toque de otimismo temos que lutar e vencer a exposição trilogia da imagem fica aberta até o dia 15 de outubro na Galeria Duque Centro de Porto Alegre pode ser visitada de segunda a sábado com entrada franca agora vamos para um rápido intervalo mas na volta tem mais música e entrevista com a Mariette Fialho é um instante só e nós estamos de volta que eu vi meu pai cantar não saia assim do nada atento estou na estrada corri atrás segui meus ideais meu caráter minha música são influências de meus pais lutei muito nesta vida sempre fui de fé já levei muita porrada por ser preta ser mulher não diga que eu faça que eu faça sábado que eu faça assim sandeca guerreira carrega o meu fardo sou um tomar de mim não quero tomar seu lugar se eu tenho dever eu tenho direito sou tua mulher tua mãe sou tua irmã exige o respeito não tira a onda não tira a onda não tira não não sou só sentimento sou também razão se eu quero se eu vou é minha decisão é minha decisão lutei muito nesta vida sempre fui de fé já levei muita porrada por ser preta ser mulher não diga que eu faça sábado que eu faça assim sou negra guerreira carrega o meu fardo sou dona de mim não quero tomar seu lugar se eu tenho dever eu tenho direito sou tua mulher tua mãe sou tua irmã exige o respeito não tira a onda não tira a onda não tira não não sou só sentimento sou também razão se eu quero se eu vou é minha decisão é minha decisão não tira a onda 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 aqui em Porto Alegre, com gravação de DVD. Bom, essa música meio que entregou um pouco parte da entrevista, né? Eu falo um pouco da tua própria trajetória, né, Mariette? Seja bem-vindo e com essa sua música. Muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui. Eu me sinto em casa, né, Domício? Aqui já é a minha casa, né? Então, esse momento, 32 anos de carreira, é agregar toda a experiência, né? E todas as pessoas que se passaram por mim, que me ajudaram. O Márcio Bandeira, que está há um tempão comigo, grande parceiro, o Cláudio Costa, maravilhoso. E nesse show, eu tenho a alegria de trazer pessoas que eu admiro pra caramba, né? Que vão fazer parte do show. Como o meu querido Gilberto Oliveira, a Stefani Johnson Colombo, que mais o Alan Barcelos, colega de vocês aqui, que é parceiro musical meu também, meu parceirão. Que mais a Tamides Duarte. Estou esquecendo de alguém? Não, e tem também o Braga, o Carlos Braga, que vem na percussão. Então, é um pessoal, assim, que eu tenho o maior carinho e que vai estar ali, comemorando os 32 anos de carreira, que pra mim, assim, é uma festa, uma felicidade. É, 32 anos de alegria, de lutas, de resistência. Bastante resistência, muita, muita batalha, muita pedra no caminho, né? Muita dificuldade também. Mas com... Muitas alegrias também, né? Muitas alegrias, com certeza. Muitas conquistas, né? Bastante conquista, bastante conquista. E o sucesso é aquele que eu sinto, né? Aquele que eu percebo. Esse que é o sucesso que eu percebo. Aquele que, quando eu me satisfaço em tocar com pessoas maravilhosas, quando eu consigo estar aqui num programa sensacional, como da TVE, que dá oportunidade aos artistas, eu me sinto com sucesso. Muito sucesso. E tu já mostrou duas músicas muito diferentes em questões de ritmo aqui pra nós. E é pouco disso também que tu vai estar mostrando lá. Tu já tocou samba, já montou uma coisa mais groove, tem reggae que já tá lá na tua música desde o teu início lá, com a Motivos Óbvios. Então, tu vai passar um pouco disso tudo nesse show, como é que vai ser? Exatamente. É um show, assim, repleto de samba, de todas as nuances, né? Com muita variação de ritmo. Vai ter groove, vai ter reggae, vai ter balada. Então, é tudo aquilo que eu aprendi, que eu absorvi, absorvi durante toda a minha carreira. Isso, eu queria colocar muito mais coisa, mas não dá, né? Eu queria que tivesse um show de 30 músicas, mas não dá. É importante o pessoal passar lá, o pessoal vai participar contigo dessa gravação, né? Então, tiver essa energia pra gravação do DVD, né? Ah, claro, vai ser um prazer ter todas essas pessoas que estiveram do meu lado, torcendo por mim, que me respeitaram. Estar lá nesse momento é importante, vai ser muito bom. Bom, então, convidar as pessoas pra participar lá do show inteira. Então, uma boa plateia, pra dar uma vibe bacana lá, pra cantar junto, pra bater palma. Terça-feira, a partir das 20 horas, Teatro Renascença, ali no Centro Municipal de Cultura, na Érico Veríssimo, número 307. Ingressos pelo Simpla, www.simpla.com.br, Simpla com Y, e confere o show inteira da Mariette Fiali. Pode também ser adquirido pelo Pix, né? E também, na hora, também pode ser adquirido. Cabe, literia, vai direto lá também, não tem problema. Exatamente, exatamente. A gente acha um lugarzinho bacana pra sentar. Se tiver lugar ainda, então, aproveitem e corram. É, sempre bom, garantir o lugar, né, Mariette? Claro, com certeza. Mariette, queria agradecer muitíssimo a tua presença, certo? E desejar um bom show pra ti lá e uma boa gravação de TV. Eu quero agradecer a todos, né, todos do TVE que sempre me acolheram, a todo o pessoal que sempre me faz sentir cada vez melhor aqui. E eu posso falar dos meus apoiadores? Sim, Rafa. Então, quero agradecer aqui a Fafas Black, que me ajudou nas roupas pra tirar foto. Quero agradecer ao Sindicato Desbancado, que tá dando uma força pra nós pra caramba também. Me ajuda aí, antes que eu me esqueça? A minha ótica, que é onde eu compro meus óculos, óticas lauras, né, óculos novos. E todas aquelas pessoas que estão do nosso lado aí, muito obrigada. Muito obrigada, meu. Beleza, os apoiadores são fundamentais pra que as coisas aconteçam. E com isso a gente encerra o Estação Cultura de hoje. Lembrando, né, sexta-feira, então, a gente volta a se encontrar só na segunda-feira com mais um programa inédito aqui a partir das 6 horas da tarde pelas ondas digitais da TVE, né, pelo sinal digital da TVE, mas também pelo nosso site, o www.tv.com.br. E agora a gente fica com mais um finalzinho de Estação Cultura com a música da Mariette Fiali. Gurias, também obrigado pela presença. Obrigado. Com vocês. Nossa Porto Alegre Com a música da Mariette Fiali Beleza e Negra Para quem procura A rica cultura Continua em nossa matiz Na roda de samba De papo e poema tem De papo e poema tem É Tem muita poesia Luta todo dia Nem gratitudes tem E digo mais No mercado ouçais Do anial E também no velho Monserrat A nossa raiz A nossa matiz Herança dos nossos Ancestais A nossa raiz A nossa matiz A nossa matiz Herança dos nossos Ancestais Tchau!